Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui mano Eu vou dizer no vídeo de hoje, 10 coisas pra comprar na data de hoje, nesta semana do consumidor mano Inclusive são todos os itens da Amazon, site mais confiável do mundo, inclusive eu comprei muitas coisas lá Inclusive que eu vou mostrar nessa lista, então galera, vem comigo, não esquece, deixa teu like Se inscreve no canal, é uma coisa muito importante, mas muito importante Se for comprar, usa meus links na descrição, que eu sou afiliado da Amazon há algum tempo Então você vai estar me ajudando e também ganha uns descontinhos aí, hein Enfim galera, então, dado o recadinho, mano, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes E bora pra tela, eu vou falar os 10 itens que você não pode deixar de comprar na semana do consumidor Mano, da Amazon, principalmente os produtos deles, que eu vou mostrar aqui mano Mas enfim, se tu quer algum produto também, mano, comenta aí que eu te mando o link da Amazon exclusivo pra você comprar, beleza? Então gente, o primeiro item da lista, vamos botar aqui É o Nintendo Switch mano Na moral, eu comprei o meu final do ano passado na Amazon também Eu paguei este valor mano, eu paguei, se eu não me engano foi 100 reais mais barato Mas ele tava muito caro, ele tá 3 mil, olha ó, de 2.900 reais por 2.500 galera Tá? Com promoção e vocês podem comprar em até 10x sem juros Mano, 10x sem juros é muita coisa gostosa mano Eu comprei o meu também na Amazon, tem vídeo aqui no canal, confere aí se tu não viu Enfim galera, esse é um item que você, se você é nintendista, compra este mano Ah Rafa, imagina um sofã de Nintendo Rafa, esse item aí já não gostei Calma galera, eu falei que são 10 itens pra vocês comprarem na Semana do Consumidor Tu não gosta de Nintendo? Não tem problema mano Deixa eu achar aqui ó, você pega esse aqui mano O console que eu também tenho, eu e o mozão a gente tem, a gente comprou junto É o Xbox Series S, também tem vídeo aqui no canal eu fazendo unboxing Assim eu falando, galera, tá só 2 mil, eu sei que eu, parece que é muito gente Eu sei que não é todo mundo que tem condições, mas eu tô falando que tá barato comparado ao que estava antes Inclusive tá em promoção De 2,6, ali ó, 10x262 galera, tá em promoção, tava, se vocês acham na internet, por 2,500 Mano, assim ó, 2,500 se vocês acham na internet Então é mais fácil comprar na Amazon, um site confiável Vocês podem comprar e vir um tijolo né, na Amazon não Você compra e vem o videogame Então galerinha, também vai tá na descrição um linkzinho ali pra vocês comprarem Não esquece, vai comprar alguma coisa, usa o link na descrição E comenta aí o que você queria ver nessa lista que tá faltando né Fala Rafa, faltou aqui ó, sei lá, bagulhinho de beber prank Comenta aí moleque Enfim, a terceira coisa que não pode faltar aqui agora gente Agora vai começar as coisas da Amazon O Ecodot de terceira geração, mano, de 350 por 236 reais Eu tô me coçando pra não comprar galera Vocês não tem noção o quanto eu tô me coçando pra não comprar E dá pra fazer 12x de 20,75 reais Na moral, na moral, vocês tem algum dispositivo da Amazon? Alguns negócios são incríveis mano São simplesmente, são das melhores coisas Eu odeio recentemente pro Amazon um Kindle Que é aquele negócio pra ler, ela tá amando mano E assim ó, eu peguei um pouco pra ver também, gente, é sensacional Então galera, o Ecodot é a Alexa né, você pode dar comando na casa inteligente e tudo mais E pra, pra né, casar com ela, eu peguei uma lâmpada inteligente, uma smart lâmpada da Elgin Mano, é uma marca muito boa E você pode comprar a Alexa e dar comando pra Alexa, desligar luz, Alexa, luz vermelha E essa aqui ainda são RGB mano, por Wi-Fi Um comando compatível com a Alexa aqui ó Dá pra fazer inclusive o combozinho por 352 reais mano Você tá maluco, olha isso Você pode botar Alexa, azul, Alexa, vermelho, Alexa, sei lá, bordô Ela vai mudar ali a cor que você quiser Então, mano, super recomendo Galerinha, na descrição também essa lâmpada tá E tá em promoção mano Tá tipo 53 reais mano O negócio é tipo 60, 70 Em loja física você acha muito mais caro tá galera, só pra avisar Uma coisa que eu gosto muito, que eu botei aqui É uma Dolce Gusto Uma cafeteira dessas modernas Mano, você nunca tomou um cafezinho nessa aqui? Pô, na moral Essa chá, café, chocolatinho Mano, compra Inclusive eu tava tomando aqui ó Há pouco tempo Tava tomando aí Também vai tá em promoção e vai tá na descrição tá galera Lembrando que se tu comprar, se eu não me engano Você compra uma cafeteira dessas E no site você consegue solicitar De graça no site deles Da Dolce Gusto Daí 50 cápsulas Mano, já sai ganhando 50 cápsulas Você tá maluco Galerinha, o que eu falei antes Eu comprei pra Duda Um Kindle E ela amou Eu paguei 420 reais na época Ele tá saindo por 322 reais Tá muito barato mano Na moral, essa é tua chance Essa é a hora de brilhar Se tua namorada quer também um Se tu quer pra ti mano Pra ler no trem, no ônibus É muito bom Não é igual o telefone mano O telefone tem a sua função Mas o Kindle é outra coisa Eu vou dizer pra vocês É outra coisa mesmo Enfim galera Mais uma vez Também vai tá na descrição aqui E já comenta Ah, gostou de algum item Tu quer algum item Do que eu falei até agora Lembrando que são 10 itens Ainda não falei os 10 né E gente Mais uma vez eu repito Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Lá vocês não vão se arrepender Tem muita coisinha top Bagarai beleza Contendo o ângulo A nossa lista Gente Tem muita 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 gente Que me fica me perguntando Rafa como é que você grava As gameplay no Switch No Xbox No PC Galerinha simplesmente Com essa placa de captura Da RULS Que querendo ou não Tá em promoção Mano Ela já é barata Essa que eu recomendo Sempre A galera compra A galera elogia Fiz um vídeo especial Ensinando como capturar Gameplay no Nintendo Switch Ou no celular Que também É compatível Então confere aí no canal Mas você vai precisar Dessa pecinha E algumas outras Mas essa é a principal Então gente Tá em promoção Vai tá na descrição também Enfim Vamos pro próximo da lista Que inclusive eu tenho E fiz um unboxing também Que é um ventilador Mano Por controle remoto E sensor Gente Pode primeira vista Parecer meio caro Mas ele é muito bom Ele é muito bom Eu paguei um pouquinho mais Que isso aí na época Mas ele é muito bom Mano Assim ó Olha meu vídeo Mano Olha o vídeo que eu fiz Vocês vão entender O que eu tô falando O negócio é Outra dimensão Outro mundo O negócio assim É fora do real Mas é muito bom É o Malory New Air 15 Total Control Ventilador de mesa Preto e laranja Lindo Lindo E muito bom Recomendo Assista meu vídeo aí Pra vocês entenderem O que eu tô falando Galerinha Esse aqui também É um sonho de consumo É o novo Echo Dot Show 5 Que tem um displayzinho Né De 5 polegadas Né Um display de 5 Com Alexa e câmera Ou seja Pra ligações Pra outras coisas Ele é muito bom também Alarme Fica passando fotinho Nossa gente É um sonho de consumo E Tá em promoção mano De 600 por 429 Dá pra fazer em 12 vezes De 37 reais Então Que coisa melhor que isso Galerinha Eu tô falando Um negócio assim Eu não sei O que que eu compro Eu tava louco Pra comprar Ou o Echo Dot Ou o Echo Show O novo Echo Show Né Que é esse aí mano Ai gente E aí E aí mano O que que eu faço Comenta aí O que que eu faço Eu queria comprar E galera O último que eu tenho Que dizer pra vocês São os quadrinhos Mano Quadrinhos Mangá Tá tudo em promoção Tá em promoção mano Eu queria mostrar também Pra vocês Vamos ver se eu acho Aqui ó Eu não vou achar Pera aí Aqui ó Dispositivos Amazon Cara Tá muito barato Isso aqui mano É a semana do consumidor Né 250 de oferta Esse aqui é um sonho De consumo também Vamos abrir aqui ó Eu tava em dúvida né Esse de 900 reais Por 616 Em 12 vezes 54 reais Mano Esse é o maiorzinho Pode esconder a câmera É mais bonitinho Galera O negócio assim ó É outro nível É o Echo Show 8 Nesse caso Ele é um pouquinho maior Tem speaker Dá pra botar show Ver notícias Assistir filmes Mano Dá pra fazer muita coisa nele 8 polegadas É grande Enfim Galerinha Esse vídeo Eu podia ficar o dia todo Aqui falando Pera aí Deixa eu mudar a tela Podia ficar o dia todo Falando das promoções Que tem A semana do consumidor Na Amazon E as 10 coisas Que você precisa comprar Obviamente galera Eu sei que muita gente Não tem condições Mas quem tá nesse vídeo Provavelmente tá procurando Essas coisas pra comprar Então eu quero ajudar vocês E principalmente Pra vocês me ajudarem Também Se eu ajudei vocês Galera Compra pelos meus links Vocês vão ter alguns benefícios Também Como as vezes Frete grátis Dependendo se é a própria Amazon Que vende ou não O valor vai ser esse Que eu falei Mas lembrando Que é a semana do consumidor Então E provavelmente O dia que esteja saindo esse vídeo É o dia do consumidor Então galera Vai lá Compra Pelos links na descrição E muito obrigado A você que chegou até aqui Então deixa o like Valeu Falou E fui E fui